Um fornecimento de energia confiável é baseado na operação correta de todas as peças do sistema elétrico. Técnicos de comissionamento e manutenção garantem o funcionamento apropriado de centrais de energia elétrica e subestações testando seus componentes. A Omicron entrou no setor de energia em 1990. Com os equipamentos avançados de teste de proteção trifásica, a Omicron se tornou rapidamente o líder mundial nesse setor, definindo continuamente novos padrões, introduzindo novas tecnologias. Geração de sinal digital, eletrônicos poderosos para fornecer uma saída precisa, funções de medição avançadas e interfaces de usuário ergonômicas com geração de relatório avançada. Fazem esses equipamentos de teste de proteção precisos, poderosos, fáceis de usar e leves. A mesma base tecnológica é usada no CPC-100, um poderoso equipamento de teste primário multifuncional para o comissionamento e manutenção de subestações. Ele pode gerar até 800 amperes CA, até 2000 volts CA em frequências variando de 15 a 400 Hz e até 400 amperes DC. A saída de corrente alta de 800 amperes destina-se principalmente para o teste de transformadores de corrente. O CPC também verifica a polaridade do TC comparando os ângulos da fase da corrente primária e secundária. Sua saída de alta voltagem gera até 2000 volts e é usada para gravar a curva de magnetização do TC, testar um TP ou executar medições de razão do transformador. A saída de 400 amperes DC permite baixos valores de resistência, como a resistência de contato, a ser medida precisamente. As pequenas saídas de sinal são usadas para injeção em circuitos secundários, por exemplo, quando você estiver medindo a carga ou verificando a polaridade. Usar a eletrônica de potência ao invés de variações de cobre e ferro permite combinar todas essas funções em um dispositivo que possa ser carregado por uma pessoa. Gerando energia reativa internamente, o CPC pode fornecer todos os seus valores de saída quando fornecidos por uma tomada de parede. A tensão de alimentação não tem influência na amplitude, frequência ou forma de onda dos sinais de saída devido à geração de sinal digital. A interferência de frequência da rede elétrica pode ser evitada usando sinais de teste de frequência variáveis e a medição seletiva da frequência. Todas as saídas são protegidas contra curto-circuito, circuitos abertos, sobrecargas e superaquecimento. O isolamento galvânico para todas as entradas e saídas previnem loops de aterramento não intencionados. Medir os valores de entrada e saída na amplitude e fase permite a determinação da resistência, reatância, impedância, valores de potência ou parâmetros elétricos como a razão, polaridade ou carga. Os canais de resfriamento separados fazem o dispositivo resistente a condições de umidade ou de poeira. Ele pode ser operado manualmente ou usando o seu conhecimento de teste embutido, diretamente do painel frontal ou por um laptop através do controle remoto. A interface de usuário multi-idiomas embutida permite seleção do modo de teste, entrada da tensão ou valor de corrente e controle da medição. Um manual integrado localizado na tampa superior oferece aos usuários instruções de configuração e diagramas de fiação. Luzes intermitentes no painel frontal indicam claramente a injeção de tensão ou corrente. Um botão de desligamento de emergência para imediatamente toda a injeção e descarrega a energia armazenada no objeto de testes, como o enrolamento do transformador. O CPC também pode ser bloqueado para prevenir a ativação não intencionada. Todas as configurações e resultados podem ser armazenados em um cartão de memória flash integrado ou um pendrive USB externo. Um clique gera um relatório abrangente. O idioma usado no relatório pode ser alterado a qualquer hora. Para personalizar o relatório ou integrar logomarcas, os resultados podem ser importados em Excel ou Word. Os testes também podem ser preparados e executados de um PC ou laptop com software gerenciador de teste primário, Primary Test Manager. A faixa de aplicações do CPC pode ser expandida com um conjunto de acessórios que continuam a evoluir. Para o teste de transformador, o CPTD1 fornece até 12 KV para medições precisas de tangente delta, fator de potência e capacitância. O CPTD1 permite a conexão segura do CPC a linhas de energia ou cabos, por exemplo, para determinar a impedância de linha e o fator K, ou para medir a impedância do sistema de aterramento da estação. Diversos acessórios adicionais permitem que o CPC seja usado para o diagnóstico de máquinas giratórias, subestações isoladas a gás, fluidos de isolamento e mais. O CPC também pode testar sensores não convencionais e merging units em estações usando valores amostrados de acordo com a normal IEC 61850. A Omicron fornece um suporte ao cliente de qualidade com escritórios em todo o mundo e uma grande rede de representantes. O suporte técnico 24x7 ajuda os clientes a resolverem problemas técnicos e garante reparos rápidos e tempo ocioso breve. Os especialistas da Omicron dão suporte aos clientes através da análise de resultados da medição. Os programas de treinamento específicos ajudam a otimizar o uso do equipamento Omicron. As conferências e simpósios da Omicron fornecem plataformas para a troca de informações. Em matéria de teste dos principais componentes da rede, os empreiteiros, empresas de comissionamento, fornecedores de serviço, concessionários e fabricantes em todo o mundo confiam na Omicron e no CPC 100.